Fala pessoal, como prometido eu vou trazer umas questões aqui pra vocês São algumas observações Eu vou estar fazendo mais devagar a resolução das questões Vou estar especificando, comentando, com mais detalhe Se tiver devagar, o que tu faz? Tu vai no canto inferior direito aí no Youtube Não estou sendo irônico realmente pra você fazer isso Vai lá, aumenta a velocidade, entendeu? Eu faço isso quando eu quero otimizar meu tempo, aumenta a velocidade do vídeo Desde que você consiga entender E seja benéfico pra você, beleza? Essa é uma dica aí pra vocês E vamos lá, está resolvendo questões de direito constitucional 2018 da FGV Diz aí a questão João, servidor público municipal, teve conhecimento de Que a constituição da república de 1988 Tinha assegurado determinado direito estatutário aos servidores Mas condicionava o seu exercício e a edição de lei que o regulamentasse Apesar de decorrer dos muitos anos Desde a promulgação da constituição A lei não foi editada A omissão que torna inviável o exercício do seu direito A luz da sistemática constitucional e da narrativa assim O instrumento passível de ser utilizado por João Para tutela dos seus direitos é Galera, olha só Eu vou fazer bem devagar aqui pra vocês Eu já disse, questões, você tem que marcar as palavras-chave As palavras-chave é que vão dar a resposta pra você, cara Então vamos lá, olha O que que tá falando? João, servidor público municipal, teve conhecimento da constituição da república Beleza Tinha assegurado determinado direito Então ele tinha assegurado determinado direito através da constituição Aos servidores Mas condicionava Ou seja, tinha condição O seu exercício é a edição de lei Então precisava de uma lei Que regulamentasse Esse direito Apesar de decorrer dos muitos anos Desde a promulgação da constituição A lei não foi editada Então, ou seja Precisava de uma lei pra regulamentar determinado direito E essa lei não foi promulgada Aí tá falando A omissão que torna inviável o exercício do seu direito À luz da sistemática constitucional E da narrativa Assim, o instrumento passível de ser utilizado por João Para tutela dos seus interesses é Então tá falando de remédios constitucionais, né galera Então aqui O que não é remédio aqui? Vamos começar pelo que não é remédio Direito de petição não é remédio Reclamação A reclamação constitucional Isso não é remédio Agora aqui é remédio Mandado de segurança Mandado de injunção E AB de data Então você poderia ficar entre A, A, B e D Só que A gente sabe que Mandado de segurança É direito líquido e certo É AB de data Relativo a informações do impetrante E mandado de injunção É para norma regulamentadora Ou seja, no caso A falta de norma regulamentadora O que seria isso? Uma omissão legislativa Que é o caso, perceba Terminado de direito estatutário Condicionado A edição de lei Que regulamentasse Não foi regulamentada a lei Qual remédio Que tem que ser utilizado Para esse direito Que ele tem Pela constituição Mas através de uma norma regulamentadora Que não foi promulgada O estado se omitiu Então vai ser o que? Mandado de injunção Ok? Letra B Mas eu não vou ficar só nisso Eu trouxe uma tabelinha Para vocês aqui Para vocês matarem Na maioria das questões Beleza? Eu diria que 90% das questões Você mata com essa tabela aqui É... Vamos lá Ó Hábescorpos Violência ou coação Na liberdade de locomoção Ele é gratuito Beleza? Violência ou ameaça A liberdade de locomoção Seria a mesma coisa Ele é gratuito Hábescorpos E no caso de quê? De ilegalidade Ou abuso de poder Mandado de segurança Mandado de segurança Para direito líquido e certo Não amparado por hábescorpos Nem hábesdatas Mandado de segurança Ele é tipo O cara é aprovado No número de vagas Dentro do concurso público No edital tem 3 vagas Ele foi aprovado em 3º Não importa Ele tem direito líquido e certo É direito líquido e certo De ele ser nomeado Beleza? Ah, e não aprovado No número de vagas Não aprovado no número de vagas Não é direito líquido e certo É apenas uma expectativa E direito que o candidato tem Ok? Aí vamos lá Mandado de segurança Direito líquido e certo Não é aparado por hábescorpos Nem hábesdatas É... Sendo que O mandado de segurança Ele pode ser individual Ou coletivo Coletivo Ele pode ser impetrado Por quem? Pelo partido político Com representação no Congresso Nacional Essa representação no Congresso Nacional Lembrando que o Congresso Nacional Lá aquela casa que eles dizem que faz uma coisa pela gente É composta pelo Senado E pela Câmara Beleza? Então a representação no Congresso Nacional Basta que ele tenha apenas um É... Seja no Senado Ou na Câmara Não precisa ter nos dois Entendeu? Tendo um ele já está representando Já tem representação no Congresso Nacional Porque o Congresso Nacional É composto do Senado Federal E a Câmara dos Deputados Ok? Então só basta que um Um... 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 Um candidato Trabalhe lá Seja no Senado Ou na... Na Câmara Ok? Isso é representação no Congresso Nacional É... Organização Sindical Também pode impetrar Entidade de classe Ou associação legalmente constituída Em funcionamento Há pelo menos Um ano Beleza? Em defesa dos Interesses de seus membros Agora vamos lá Mandado de injunção Falta de norma Regulamentadora Que torne Inviável O exercício dos direitos e liberdade Aí vamos lá Exercício de direitos e liberdade Constitucionais Prerrogativos Nacionalidade Soberania Cidadania É... Isso aqui são exemplos, né? No caso aí do Por que que o Mandado de segurança É... Quer dizer, o mandado de injunção Impetrado Que no caso lá também era... Contava a historinha Servidor estatutário Que ele tinha um direito Enfim Exercício de direitos Ó, palavra chave Direitos E liberdades Constitucionais Constitucionais Aí vai lá Prerrogativos Prerrogativos Nacionalidade Soberania Cidadania Etc Ação popular Visa anular Ato lesivo Ato lesivo é o que? É o patrimônio público A entidade que o estado participe A moralidade administrativa O meio ambiente O patrimônio histórico O patrimônio histórico Cultural É... Uma coisa importante Ele pode ser impetrado Por qualquer cidadão Em gozo dos direitos Políticos Lembra que cidadão É aquele que está em gozo Dos direitos políticos O que é gozo dos direitos políticos? Pode votar É... Ou ser votado Beleza? Então vamos lá É... Cadê aqui? Parei aqui Patrimônio Ó, ameaça a lesão Visa anular Ato lesivo ao patrimônio público A entidade que o estado participe A moralidade administrativa O meio ambiente E ao patrimônio histórico cultural Patrimônio histórico cultural Fica isento das custas judiciais E do ônus da sucumbência Ou seja Ele não precisa pagar Desde que ele esteja Agindo de boa fé Em caso de má fé Ele tem que pagar Beleza? Se ele tiver agindo de má fé Falando Inventando coisa Ele vai ter que pagar Todo O ônus Todas as custas judiciais E o ônus da sucumbência Ok? Então É... Ação popular A gente matou Agora a gente vai para a abesdata O que é a abesdata? É a retificação Galera Cuidado Retificação Não é a mesma coisa que ratificação Ratificar é confirmar Retificar é corrigir Etc e tal Ó Retificação de dados Informações relativas ao impetrante Ele também é gratuito Perceba que o habeas corpus E o habeas data E o habeas data São gratuitos Registro em banco de dados Entidades governamentais Ou de caráter público Então retificar informações relativas ao impetrante Aonde? Em registro de banco de dados Entidades governamentais Ou de caráter público Então perceba que as palavras-chave estão aqui Nessa tabelinha aqui Todas as palavras-chave Acerca de De habeas corpus Acessão popular De todos os remédios constitucionais Então Com isso aqui já dá para matar a maioria Beleza, galera? Então vamos para a próxima questão aqui José brasileiro Que completaria 18 anos amanhã E nunca tinha votado em uma eleição Era muito crítico em relação aos atos lesivos Olha só Atos lesivos Ao patrimônio público Lembra da tabelinha que a gente acabou de ler Praticado por alguns agentes públicos Por razão Procurou um advogado E perguntou O que poderia ser feito Para anular Esses atos Deixa eu beber um café aqui, galera Eu não vou editar esse vídeo, não Desculpa Não é por preguiça, não É porque Enfim Senão vai levar mais tempo E eu não vou conseguir publicar a parada para vocês E a prova está aí na porta Vamos lá A luz da sistemática constitucional José poderia ajuizar Então está perguntando O que ele poderia ajuizar Que visa anular Atos lesivos Ao patrimônio público E etc e tal Só que perceba que Essa questão tem um detalhe José completaria 18 anos Amanhã E nunca tinha votado Em uma eleição Então, ou seja Ele ainda não é considerado Um cidadão Ele tinha 18 anos Ele vai completar 18 anos E nunca votou em uma eleição Aí vamos lá A ação popular O que pode ser Feito por qualquer brasileiro Nato ou naturalizado Isso aqui está certo Só que não está certo Para a questão Beleza? Por quê? Porque a ação popular Vou logo dizendo O porquê É por brasileiro Em gozo dos direitos políticos Gozo dos direitos políticos E no caso dele Ele nunca votou Então ele ainda não está Em gozo dos direitos políticos Ação de improbidade Nada a ver Ação popular O que pode ser feito Por qualquer brasileiro Nato E não pelo naturalizado Não, cara Claro que pode ser feito Pelo naturalizado Isso não tem Não faz distinção Entre nato e naturalizado Ação de improbidade Também não Então seja A gente eliminou A B, a C e a D Agora a ação popular São as que estão aqui A ação popular O que exige O seu prévio Alistamento Como eleitor Isso aí Ele precisava Se alistar Como eleitor E etc e tal Para estar em pleno exercício Gozo dos direitos políticos Então gabarito É letra E E aqui Não pode Por que? Por causa desse detalhe Que ele ainda Completaria 18 anos Nunca tinha votado Em uma eleição E etc e tal Ok? Então Gabarito Letra E E aqui Vou botar a tabelinha Para você Perceba que dá Para matar Visando um ato Lesivo Perceba que dá A mesma palavra Chave que eu coloquei Aqui Atos lesivos Ao patrimônio público Aí aqui Pode ser em petróleo Qualquer cidadão Gozo dos direitos políticos Eu botei logo de primeira Em gozo dos direitos políticos Ele não está em gozo De direitos políticos Está falando que ele ainda Vai completar 18 anos Nunca tinha votado A questão Deixou isso bem claro Você tem que ficar atento É isso Por isso que eu falo Para grifar Para marcar Ó Atos lesivos Ao patrimônio Ao entidade Que o estado participa Ao moralidade administrativa Ao meio ambiente Ao patrimônio histórico Cultural Beleza Então Só com essa tabelinha Aqui Você já conseguiria Matar a questão Gabarito Letra E Então já deixei aqui Enfim Mas é bom Que serve para você revisar Olha só Heraldo Após preencher requisitos Exigidos Para fruição De determinado direito social Perante o poder público Compareceu A repartição competente E reformulou O respectivo requerimento Apesar de ter Apresentado Todo Olha Apresentou Todos Os documentos Exigidos O que foi reconhecido Pela autoridade competente O seu pedido Foi Indeferido Ou seja Foi negado O pedido dele Apesar de ele Apresentar todos Os documentos Exigidos De maneira Arbitrária Sem qualquer Fundamentação Então perceba Ele precisava Apresentar Terminados Documentos Para ter Um direito Só que A autoridade Ela negou Indeferiu Esse direito dele Apesar dele Preencher todos Os requisitos E a questão Ainda fala De maneira Arbitrária Sem qualquer Fundamentação A luz da sistemática Constitucional E da desnecessidade De ser produzida Qualquer prova Que não A documental É correto Afirmar Que o instrumento Mais adequado Instrumento Mais adequado A tutela Do direito De heraldo Perante o poder Judiciário É O Cara Já deixei aqui Não adianta Ficar Ficar tentando ler Mas o Abisdata Não seria Porque é para Retificação De informações Relativas ao Impetrante Mandado de injunção Também não seria Porque No caso De omissão Legislativa Você pode Gravar sim Direito de petição Não é remédio Constitucional Direito de petição Não é remédio Constitucional Mandado de segurança Aí que está O nosso gabarito Que é a letra D Deixa eu marcar aqui Letra D Deixa eu apagar o outro Aqui Senão você pode Confundir Aqui Letra D Mandado de fruição Isso aqui Não existe Beleza Não Não é o gabarito Da questão Mandado de segurança Direito líquido De certo D O que ele tem que Impetrar Mandado de segurança Ok Gabarito Letra D Vamos lá galera 17 Última questão É direito constitucional De remédios No caso Antônio Servidor público Municipal Deixa eu beber Um gole de café Eu estou parando De beber café Mas está bravo Estou trocando Por chá Aí Antônio Servidor público Municipal Analisou O regime jurídico Da categoria E constatou Que determinado direito Afeta os servidores públicos Previsto na construção Da república Desde a sua promulgação Não havia sido objeto De disciplina Pela legislação Olha Só isso aqui Já dá pra ficar ligado Acender o O sinal de alerta Que é Mandado de injunção Beleza Aí vamos continuar Porque está falando Não havia objeto De disciplina Pela legislação Infra constitucional Então você está falando Já de uma omissão Legislativa Mas tem que continuar Lendo a questão Pra ver o que eles vão falar Porque talvez você pode Tentar te enrolar Por entender que Esse estado de coisas Não poderia comprometer A eficácia da norma Constitucional Formulou o requerimento Administrativo Para que o direito Fosse concedido O requerimento No entanto Foi indeferido Sob o argumento De que eram Ignorados os requisitos A serem preenchidos Por Antônio Já que a lei Ainda não Os estipulara Ato contínuo Ele procurou Um advogado Para que ingressasse Com a medida Judicial cabível A luz da narrativa Acima Assinaram o instrumento O instrumento O remédio constitucional Passível de ser Utilizado pelo advogado De Antônio Cara Olha só Ação estatutária Não Abre de datas Abre de datas É retificação De informações Relativas ao impetrante Estão em banco de dados Lógico público Etc Então Abre de datas Não Ação popular Não Ação popular Para anular Ato lesivo O patrimônio histórico A moralidade administrativa Etc Não é Mandato de segurança Direito líquido E certo Você poderia ficar em dúvida No mandato de segurança Porque é um direito dele Só que aqui Está falando Pela legislação Infra constitucional Está falando Que foi uma Omissão legislativa Não está falando Com essas palavras Mas está deixando Implícito Que foi uma Uma omissão Legislativa Aí vamos lá Qual é o gabarito Letra A Mandado de injução Porque houve uma Omissão legislativa Cadê a parte que fala Não poderia comprometer A norma Que formou o requerimento Para que fosse concedido O requerimento No entanto Foi indeferido Sob o argumento Que eram ignorados Os requisitos A serem preenchidos Por Antônio Já que a lei Ainda não Os estipulara Então a lei Ainda não estipulou Então Há uma omissão Legislativa Mesmo estando Previsto Já que não tem Uma lei Ele está dizendo Que ele não tem direito Só que ele tem direito Por quê? Porque houve Uma omissão legislativa Ok? Então O que é Para a omissão legislativa? Mandado De injunção Gabarito Letra A E aqui está Falta de norma Regulamentadora Que torna inviável O exercício Dos direitos E liberdade Exercício de direitos E liberdade Constitucionária Prerrogativo de nacionalidade Soberania Cidadania E tal Gabarito Letra A E eu vou terminar Por aqui Essas questões De direitos Constitucional Para não ficar Muito grande O vídeo Mas vou estar Trazendo mais Questões Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E se inscreve no canal E vamos lá Tamo junto Valeu E se inscreve no canal